60 apenados do regime semiaberto aqui de Rolim de Moura saíram aí na saída temporária alusiva à Páscoa. Autorização aí cedida pela justiça aqui de Rolim de Moura. Essa é a primeira saída dos apenados nesse ano de 2024. De acordo com informações, as regras são as mesmas de outras saídas. Os apenados devem estar no endereço residencial informado à direção. Além de estarem proibidos de ingerirem bebida alcoólica. Nem todos os apenados que receberam o benefício estarão sendo monitorados com o uso da tornozeleira eletrônica. Já que não há equipamentos suficientes para todos os apenados. De acordo com informações, esta saída temporária não é uma saída de carnaval. E sim a saída antecipada da Páscoa. Já que deve ter um intervalo maior de uma saída temporária para outra. Já que a próxima saída após a Páscoa será a saída do dia das mães. Não havendo tempo de intervalo suficiente de uma para outra. Os apenados do sistema semiaberto, beneficiados pela saída temporária, terão até o próximo dia 16 até as 18 horas para retornarem ao sistema prisional. Não havendo isso, os mesmos serão considerados foragidos da justiça. Com imagens de Manuel Banque, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.